Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Uma outra pergunta, eu estou gravando esses vídeos em sequência. Quem viu o vídeo que eu falei de data mining sabe que eu estou gravando logo na sequência. Eu estou gravando sobre perguntas que sobraram hoje, quinta-feira, de manhã. Eu não consegui ler todas as perguntas, não consegui responder todas as perguntas, não dá tempo. E quando tem alguma pergunta que eu acho que é de utilidade geral, eu volto e respondo em um vídeo, como eu estou fazendo agora. A pergunta foi, no mercado financeiro eu li que só existem dois tipos de investimento, juros na renda fixa e dividendos na renda variável. Numa carteira previdenciária, ou seja, que o cara quer usar para se aposentar, a queda patrimonial em ações preocupa. A queda patrimonial seria o cara ter, vamos dizer, ele tem X reais investidos em ações, caramba, aqui nessa fase. E quando o mercado cai, ele está perdendo dinheiro, o valor do patrimônio dele, que aqui valia, sei lá, 100 mil reais, aqui está valendo 40% a menos. Então, o cara tinha 100 mil reais, agora tem 60 mil reais. Se ele for olhar lá o extratinho da conta, o meu patrimônio vale 60 mil. Se isso aqui preocupa, então vamos por partes. Primeiro, a assumpção da sua ideia que você leu está equivocada. Não existem só duas formas de investimento no mercado financeiro, conforme você leu. Você leu que existem juros na renda fixa, isso sim é verdade, essa parte é verdadeira. Existe a forma de ganhar dinheiro com juros capitalizados em renda fixa e você leu também que existem dividendos na renda variável. É uma forma de ganhar dinheiro, com certeza absoluta. Mas não são as duas únicas, existem outras, existe especialmente outra, que é essa aqui. Que é quando você pega uma ação, como por exemplo, a WEG 3, e essa ação faz este movimento. Isso aqui, a WEG, por exemplo, não paga usualmente dividendos. Quando paga, é uma coisa muito magrinha. Então, a WEG não é uma ação que paga dividendos na renda variável. Aliás, para te falar a verdade, no Brasil, a maior parte das empresas não são boas pagadoras de dividendos. Há uma minoria boa pagadora de dividendos, mas não são muitas. Você vai ter que procurá-las. E a WEG, por outro lado, é aquilo que se chama de uma empresa de crescimento. É uma empresa que pega toda a grana que ela fatura, ganha, lucra, e reinveste em si mesma, de forma a valorizar o seu patrimônio, como empresa, e valorizar a cota, que é a ação, dos sócios. Então, essa é uma outra forma de você também gerar riqueza e investir no mercado financeiro, que é investir em empresas de crescimento. Então, não existem só duas formas. Tem pelo menos três. E é importante ter em mente isso, porque essa aqui é uma das mais comuns. É uma das mais comuns das pessoas investirem. Em empresas de crescimento. O cara quer que o crescimento do valor da ação é o que vai gerar para ele grana. Muita gente faz isso. E, para falar a verdade, as formas de investimento, normalmente, elas são mistas. Ninguém investe só na renda fixa, só na renda variável em dividendos, ou só nas ações de crescimento. Não. Então, no geral, é um misto dos três. Então, o cara pega a parte boa da renda fixa, pega a parte boa dos dividendos e pega a parte boa do crescimento das ações. Então, a ideia é que, numa maior parte das vezes, a carteira previdenciária, ou a carteira que o cara está construindo para o seu futuro, lá, especialmente se ele tem tempo de maturação, tempo de maturação é o tempo que leva até o seu investimento, tem que começar a te dar dinheiro. Por exemplo, um cara que tenha 20 anos e pense em fazer uma carteira de ações para se aposentar aos 65, ele tem 20. Ele tem um tempo de maturação de 45 anos. Quando ele tem 20, o que ele vai fazer em termos de investimento é totalmente diferente do que ele vai fazer quando ele tiver 55. A gente discute isso muito profundamente num livro chamado, aqui, Manual de Controle de Risco. Eu discuto isso em profundidade, porque é muito importante o pessoal ter a noção dessa diferença. Um cara de 20 anos vai investir diferente de um de 35, vai investir diferente de um de 50 e vai investir diferente de um de 60. É completamente diferente. Então, a gente discute tudo isso que eu estou falando aqui no Manual de Controle de Risco. Mas, então, a pergunta final era, se a queda patrimonial preocupa? Bom, se você tiver uma carteira exclusivamente de dividendos, então vamos dizer que você tem a Vale. Entre várias ações, você tem Vale. Por quê? Porque Vale é uma boa pagadora de dividendos, uma boa empresa e boa pagadora de dividendos. Ora, você chegou a ter Vale, em algum momento, a 100 reais. Hoje você tem Vale a 60 e poucos. Caiu aí 30, 40% do seu patrimônio. No que que isso aqui interfere na sua vida se você vai receber dividendos? Suponha que você tenha 3 casas. Você conseguiu acumular ao longo da sua vida 3 casas. Numa delas você vive, você mora nela. Tem outras duas que você aluga. Desse aluguel, você tira a grana que paga, que complementa a sua aposentadoria. Vamos dizer que você vai se aposentar do INSS, vai lá ganhar uma grana, né? 2, 3, não sei lá quantos mil reais você vai conseguir tirar. Mas você vai tirar uma grana ali. Só que você acha que é pouco, é insuficiente para manter o padrão de vida, e normalmente é. E você tem essas duas casas que você conseguiu juntar o dinheiro ao longo da sua vida para comprar. Bom, essas casas te rendem o aluguel. E esse aluguel você ajuda a pagar as suas contas. O que muda na tua vida se essas casas estiverem valendo 100 ou 200 mil reais? Nada. Você não vai vender a casa. É dela que você tira o dinheiro. Você precisa do dinheiro para pagar o aluguel. Ou, por exemplo, a sua casa, a que você mora, se ela vale 100, 50 ou 200, não interessa. Você mora nela, você não vai sair dela. Não é porque é minha casa, onde eu vivo, e gosto de viver, e minha família foi criada aqui, e eu estou feliz da vida aqui, hoje valorizou que eu vou fazer isso mesmo. Vendo a casa, eu vou me mudar. Não, não vou fazer isso. É minha casa, não vou sair daqui, pô. Se ela valoriza ou não valoriza, não interessa. A não ser que chegue um maluco aqui e me ofereça 10 vezes o valor da casa. Aí eu posso até sair dela, mas normalmente você não vai fazer isso. Isso, normalmente, também não vai acontecer. Então, ações, quando você cria para a carteira previdenciária, e quando chega lá na frente, perto da aposentadoria, o padrão vai mudando, o padrão do seu investimento vai mudando. E é o que eu falo aqui, ou aquilo que eu falei. Do cara de 20 é totalmente diferente do cara de 50. Conforme vai chegando a aposentadoria, o seu padrão de investimento vai mudando. Ele tem que mudar, totalmente. Ele tem que mudar. Se você tiver uma assessoria financeira, ele vai te recomendar isso. Tem que mudar. É fundamental que mude. Uma vez que você chegue próximo, já chegando perto da sua aposentadoria, você vai estar coalhado de rendimentos, ou de coisas, que te rendam um retorno financeiro periódico. E aí sim, nessa fase, você vai ter só essas duas formas de investimento. Dividendos de renda variável, ou juros na renda fixa. E aí, tanto faz como tanto fez para você, se a empresa está valendo 100 ou 50. O que te interessa são os dividendos. E o dividendo da empresa, tanto faz, ela paga a mesma coisa se ela tiver 100 ou 50. Desde que os fundamentos da empresa continuem sólidos. O que poderá ter feito a empresa cair de 100 para 50, pode ser um problema na economia. O país não está indo muito bem, por qualquer motivo. Pode ser um problema no setor. Aquele setor, nessa fase, está ruim. Por exemplo, a Vale pode estar ruim na fase do minério. Ou pode ser um problema da empresa. A empresa está mal gerida, tem um, sei lá, presidente ruim, alguma coisa assim. Então, aí, se o problema for na empresa, você vai ter que ter tomado providências para sair dela antes. Se o problema for no setor, não é um problema, porque você vai ter diversificado. Obrigatoriamente, você vai ter diversificado. Se o problema for geral na economia, não existe diversificação que mude. Todas as ações deverão cair. E aí, também não interessa, porque você vai receber os dividendos da mesma forma. O ponto é que, quando a economia inteira vai mal, as empresas lucram menos. Se elas lucram menos, elas pagam menos dividendos. Então, você vai sentir isso no seu bolso. Exatamente por isso que a gente não faz investimento só numa coisa. A gente tem sempre renda variável e renda fixa. Porque uma tende a compensar a outra, porque elas flutuam, geralmente, ao contrário. Quando uma coisa está indo muito ruim, a outra está indo muito bem e vice-versa. Mas, respondendo sinteticamente a sua pergunta, é. A queda patrimonial da empresa preocupa se for por questões fundamentalistas? Sim. Se não for, se for por questões conjunturais da economia? Não. Porque você tem, vamos dizer, 10 mil ações da Vale aqui, que te pagam 6% ou 7% ao ano de dividendos. Você continua tendo 10 mil ações da Vale aqui, que te pagam 6% ou 7% de dividendos. Dá no mesmo. Para você, dá no mesmo. Está bem? Então, a resposta não é simples, porque tem a questão conjuntural do fundamentalismo, que é muito importante. Mas eu queria responder essa pergunta, porque ela é muito interessante. Fica aí a resposta para todo mundo que se interessar pelo assunto. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.